Ricardo Cavallini, que é referência quando se trata de tecnologia e inovação. O tema educação nisso, eu acho que eu jogo para o Ricardo, porque ele acabou de lançar um livro cujo título é Para os seus próximos mil anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Só pelo título a gente entende, esse livro fala com esses jovens, mas fala também com nós, adultos, que temos que aprender a nos adaptar, a entender como isso funciona. Conta um pouco dessa sua experiência e, claro, como é que você está vendo esse debate até agora aqui, que a sua palavra é importante nisso pela sua experiência. Legal, obrigado. Obrigado também, João e Camila, sensacional vocês estarem trazendo cada vez mais tema de inovação e tecnologia, porque hoje acaba sendo a base de todas as transformações. Eu acho que até antes de falar do livro, acho que tem uma palavra que é muito importante a gente falar, que tem impacto em todas as camadas do que a gente está falando aqui, seja social, seja empresarial e tudo mais, que é a aceleração. Lá na Singular a gente fala muito da curva exponencial, que é um nome horroroso, mas é importante entender que esse sentimento de que as coisas estão cada vez mais rápidas, isso na verdade sempre estiveram. Para vocês terem uma ideia, o Homo Sapiens demorou cerca de 240 mil anos para inventar o Arco e Flecha. Do Arco e Flecha para a primeira arma de fogo foram 60 mil anos. Da arma de fogo para o primeiro tanque de guerra, 3 mil anos. Tanque de guerra para bomba nuclear, 30. As coisas sempre estiveram mais rápidas. O que muda? Muda que a gente sentisse em vida. A gente fala de Ar, por exemplo, está dobrando o poder de fogo a cada 3 meses. Então isso vale quando a gente fala de educação, isso vale quando a gente fala do empresário. Não é mais problema para o próximo CEO. Essa bomba vai cair no nosso colo ainda este ano, no ano que vem e assim por diante. Então é muito importante entender isso, porque isso tem um impacto. Isso, estou falando de grandes consultorias, de grandes universidades, da voz, enfim, todo mundo está mostrando isso. Isso vai ter um impacto gigantesco em geração e perda de emprego, geração e perda de PIB. Então isso é um problema para que, não importa se você é um diretor de escola, se é um dono de fábrica, não importa se você tem uma mineradora, vai ter impacto para todo mundo, em todas as classes sociais. E por isso é fundamental a gente ter um plano de gestão de Estado, de nação, para poder resolver isso. E acho que tem muitas questões, a gente está falando aqui, de como é que a gente trabalha a tecnologia, como é que trabalha a questão social, como é que a gente trabalha a educação, e até mesmo como é que a gente prepara essa nova geração. Porque essa é uma dificuldade que não dá mais para usar as ferramentas antigas. Eu escrevi um livro para minha filha justamente por isso. Como é que eu preparo ela para esse futuro, se daqui 10 anos eu não sei nem como é que vai estar essa história, imagina daqui 40, quando ela vai estar no ápice da carreira dela. Então você comentou se vale para a gente, para quem não vai se aposentar nos próximos 5 anos, vale também. Mas é um livro que eu fiz que acho que vai ajudar outros pais, mães e adolescentes, não só refletir sobre esse futuro, mas até poder discutir entre eles, dividir desejos, medos, acho que isso também tem muito a ver com esse lado. Então é um livro que ele fala sobre tecnologia para a Lego, mas ele não é sobre tecnologia, ele fala de educação, mas não é sobre educação, ele fala sobre negócios, mas não é sobre negócio, e ele fala sobre carreira, mas não é sobre carreira, é tudo junto misturado. E acho que muito do que a gente está falando aqui tem esse sentimento, olha, não é uma frente, são todas juntas, misturadas, daí a tamanha dificuldade. Marcos, eu queria só adicionar um ponto aqui. Óbvio que a questão social é muito mais relevante, mas eu queria adicionar uma coisa só. Enquanto nós estivermos brigando para contratar os engenheiros do ITA, nós vamos estar um esfaqueando o outro aqui, fazer um banho de sangue e não vai dar certo. Já está faltando gente qualificada e vai faltar cada vez mais. Então, enquanto a gente não fizer o que a Rachel está falando aqui, a gente não vai ter sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai precisar de não só isso, mas ter muita criatividade para fazer isso, porque a gente está competindo com outros países. Se vocês acham que já está difícil competir com a China, só para vocês terem um número, tem uma cidade portuária da China, chama Chiajum. Esses caras em 2018 resolveram, falaram assim, acho que a gente quer virar líder em IA no mundo, nós vamos colocar aqui no fundo 16 bilhões de dólares para poder fazer investimento na nossa cidade em IA. É só uma tecnologia em poucos anos. É como se eu falasse que Santos vai investir algumas vezes mais do que o Brasil está investindo inteiro na tecnologia. Então, se a gente não realmente ver como é que a gente revoluciona a educação, como é que a gente trata essa questão social, enfim, como é que a gente fomenta empreendedorismo, como é que a gente fomenta inovação, isso passa por tudo isso, passa por legislação, passa por educação, a gente vai ficar ainda mais para trás. Se a gente tem o sistema de que está para trás, a gente vai virar formiga, vai ser muito pior do que hoje.